A partir do dia 16 de outubro, quem usa o transporte coletivo vai poder recarregar qualquer valor nas carteirinhas. A ideia é tentar facilitar a recarga e evitar a circulação de dinheiro nas catracas. Antes, o usuário do transporte coletivo não tinha como comprar 10 passagens, por exemplo, que custam R$ 38. Agora vai ter a opção de colocar qualquer quantia em reais. A pessoa pode adquirir o valor que achar conveniente, R$ 2, R$ 5, R$ 10, deposita no cartão de passagem e cada vez que for utilizar o cartão vai ser descontado o valor da passagem, que é R$ 3,80. Essa medida também já foi tomada por outras cidades e um dos motivos da mudança é incentivar o uso do cartão e tentar tirar a rotação de dinheiro de dentro dos ônibus, para que diminuam os assaltos no transporte coletivo. Para quem precisa andar de ônibus todos os dias, a mudança deve ser boa. Isso é mais uma medida para incentivar o uso do cartão, acabar com o problema do troco e também, com o fim do uso do dinheiro no ônibus, reduzir ou acabar com o índice de violência dentro dos ônibus. A iniciativa já foi autorizada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU. O passageiro vai poder ver o saldo da carteirinha na máquina dentro dos ônibus e nos terminais. A nova forma de recarga vai valer a partir do dia 16 de outubro. E você sabia que a cada 40 segundos alguém morre no Brasil por causa de uma doença cardiorrespiratória? Cerca de 30% das mortes no país. O número chama atenção e no Dia Mundial do Coração, o alerta é para os cuidados que a população deve ter com o órgão principal do corpo. Seu João sabe, cuidar do coração é essencial. Quando esta cardiologista conheceu o seu João, ele estava na UTI. Ele é um paciente que é hipertenso, ele tem dislipidemia, que é colesterol alto, já tinha uma doença arterial coronariana, já tinha entupimento dos vasos que irrigam o coração. O funcionário público, hoje com 66 anos, já passou por uma angioplastia. Teve complicações, mas agora tem uma vida estável. A chance de poder contar a sua história o emociona. Todos os médicos já tinham praticamente abandonado, deixado de lado. E ela não, foi lá, vou lhe tirar daí, vou lhe cuidar. E sabe, isso aí emociona a gente, né? Seu João aprendeu a lição. Com o coração, não se brinca. Mas o Ministério da Saúde diz que as doenças vasculares estão cada vez mais comuns no Brasil. 30% das mortes tem relação com problemas cardiovasculares. E pior ainda, segundo o Ministério, as doenças cardiovasculares causam a morte de uma pessoa a cada 40 segundos no país. Infelizmente, esse órgão tão importante é tão mal cuidado pela maioria das pessoas. Genética, tabagismo, hipertensão e obesidade contribuem para as doenças cardiovasculares. E o tempo é o principal inimigo para as vítimas de doenças como ataques cardíacos e o derrame. Por isso, a doutora Vládia, a médica que cuida do seu João, sempre que pode, ensina como se preparar em situações que exigem uma massagem cardíaca. Então, você coloca uma mão sobre a outra, deve ficar de joelhos ao lado da pessoa, colocar uma mão sobre a outra, tá? Com essa região aqui da sua mão, você comprimir entre os dois mamilos, em cima desse osso que a gente tem no peito, tá? Então, você comprimir forte e com força. Tem que descer de 5 a 6 centímetros. E a frequência, para ser rápido, é de 100 a 120 vezes por minuto. Os especialistas dizem que a saúde do coração depende de hábitos saudáveis. A prevenção deve começar bem cedo, porque muitas vezes não aparecem os sintomas. E com a detecção da doença tardia, o tratamento pode ser ineficaz. Praticar alguma atividade física, ter uma alimentação saudável, ajudam a manter o coração em bom funcionamento. A seguir, na segunda reportagem da série sobre os presídios, como vai funcionar o CDP2. Inaugurado hoje, já já.